O canal Verde Parque Estrelhas e Meio Ambiente, um vídeo diferente, um vídeo que foi a origem aqui desse canal, que agora tem esse nome, mas antigamente era Talent Games, aí era sobre jogos para celular e para tablets, mas esse jogo aqui tem tudo a ver com o meio ambiente, ele é um jogo educativo para crianças bem pequenas, tipo 10 anos, 8 anos, por aí, para educação ambiental, para educar sobre reciclagem, preservação do meio ambiente, então vamos começar aqui, eu cortei o áudio do jogo porque ficou uma musiquinha para não dar treta com direitos autorais, então vamos lá, só tocar aqui no meio da tela nesse triângulo aqui, fazer um play, aí ó, cada lugarzinho aí tem vários cenários, aí eu vou começar para esse, esse daqui é um tipo um barquinho, aí ele é bem autoexplicativo o jogo, toca no botãozinho, aí ó, é só ficar puxando o manche aqui, né, para o lado que você, para girar ele, para o lado onde aparece o lixo aqui que está poluindo o rio, a gente está fazendo uma coleta desse lixo, fazendo uma despoluição do rio, até óleo aqui, aí é só, epa, aí, aí agora a última parte aqui, que é descontaminar a fauna aqui do rio aí você toca no peixe, aí o peixe está contaminado aqui, está com óleo, aí é só tocar na mangueirinha você segura com o dedo, ó, e fica balançando, fica fazendo assim, pronto, descontaminou o peixe aí agora é a vez da ave aqui, aí com a água, o certo seria com a tesoura, né, você cortar a rede, mas mesma coisa, com a água, você fica jogando a água, magicamente, epa, aí, magicamente, a rede sai pronto, concluímos essa, esse trecho aqui do jogo, aí tem outros aqui, por exemplo, tem o reciclagem reciclagem, o reciclagem é bem legal, a criança começar a ter uma ideia sobre, opa, aí não caiu, mas tem que ser bem, bem rápido você jogar, nesse aqui, às vezes você tenta e não vai, opa aqui vem tudo de uma vez, vários recicláveis aqui, um atrás do outro, nossa, olha lá, errei, ei, não consegui puxar, eita, foi errado parece bem fácil, né, olhando aqui assim, mas é difícil, é só você arrastar o objeto, bem no, no, na lata correta para que ela seja reciclada, eita, aí não consegui, aí faltam esses dois, aí, eles ficam voltando é bem legal que mostra, ele passando por uma esteira, indo para outra, indo para outra bilir, gostei, gostei, bem legal, esse jogo, para ensinar a criança, já, descarte correto, tipo, aí, descarte correto de cada material, aí, está mostrando, foi reciclado, descartado e reciclado com sucesso, e aí, Esse último aí virou adubo Para as plantas Tem um aqui Não sei o que é Ah, tá Esse aqui é sobre os coletores de resíduos Resíduos que a gente Gera Não chamo de lixeiro, não é lixeiro É um trabalhador Um coletor ambiental Então não chamo de lixeiro Lixeiro é a gente que produz o lixo Isso sim, eles não São trabalhadores Coletores ambientais Chama assim que é Mais correto Vamos parar com esse negócio aí de falar Que é lixeiro, não, tá errado Coletor ambiental Aí você toca Nas Latas de lixeira Ele tá falando pra Ah tá Não, é só pra O jogo ficar indicando Dá pra você mexer o mapa É só ir tocando É bem fácil Você toca na lixeira E o caminhãozinho Faz o caminho Até onde ela tá Pra coletar o lixo E os pedestres Ficam passando aí na rua Aí quando Tá no No Tirenário aí No caminho do Do caminhão Ele para O pedestre atravessando Ele para Aí depois que atravessar Você pode tocar Pra Continuar seu caminho Só ir tocando Nas Lixeira Que o Você não guia ele Ele vai sozinho Você só indica Onde tem Olha Tá vendo Ele parou Aí ele Continua Aí parou Pra esperar o Pedestre Passar Também tem que ter Respeito no trânsito Só depois que ele Passa Aí você toca de novo É que ele Prossegue É bem simples Esse né Mostra que Tem que É Ser descartado Corretamente Pra ser Coletado Por esses Caminhões Aí Pra ser Levado Até Naquele Jogo anterior Que a gente Ditava Que é a Reciclagem Tem um Parque Aqui Esse do Parque Também é Bem legal No caso Aqui É só Você arrastar Epa Aí Parece que ele Não vai De primeira Você tem que Arrastar Duas vezes Aí Foi um De primeira É só Ir arrastando E jogando Todo O lixo Que tá Poluindo o parque Aí O gatinho Aí Vai embora Deixa eu mudar De lado Aqui Agora Agora A gente Vai usar Enxada Pra Retirar Não é Erva Dania Que chama É plantinha Ela tem Direito De viver No caso Aqui É um Jardim Pra Deixar Bonito Tá Tirando Um Matinho Que cresceu Aí A gente Vai fazer Essa Retirada Aí Vem Cá Enxado É só Ficar Segurando Sobre Esses Matinhos Pra Limpar O Jardim Liberar As flores Deixar Só As flores Você Tira Só Esse Matinho Ah Tem Um Aqui Pronto Se Você Não Retirar Todos Aí Você Solta Enxada Ela Continua Ali Aí Agora É Recolher A Sobra Do Matinho Que A gente Arrancou Com a Enxada Mas Ele Ainda Tá No Solo Retirou Dá Até Um Tchau Zinho Agora Tem A Parte De Regar Que É Bem Legal O Regador Tá Vazio Aí Indica Aqui Você Tem Que Pôr Aqui E Segurar Aí Tem Que Tocando Vai Até Quando Dá Essa Estrelinha É Porque O Objetivo Foi Completado Aí Tem Que Uma Por Uma Nossa É Bem Mirar E Cada Flor Que Pode Ver Que Ela Eita Muda A Cor Da Flor Zinho Opa Ela Fica Com A Cor Mais Bonita Aí Depois Que Você Rega Tem Que Regando Uma Por Uma Por Uma O Jogo Tem Som Gente É Que Eu Tirei Por Que Não Tem Opção De Retirar Só A Música Para Deixar Só O Áudio Do Jogo Só Os Efeitos Sonaros Não Tem Essa Opção Reguei Tudo Faltou Alguma Coisa Aí Faltou Só Uma Pronto Aí Agora Vamos Para Poda Aqui Fazer Até Um Desenho De De Bichinho É Só Segurar Nos Locais Certos Aqui Ele Vai Podando Sozinho Aí Pronto Concluído O Objetivo Aqui No Parque Aí Aqui Ó Epa Uma Outra Região Aqui Com As Árvores Apareceu Cortador De Grama É Só Puxa Aí Ele Vai Descendo Vai Cortando A Grama Aparando Ela Fazendo Uma Poda Na Grama Mato Cresivo Com Alto Vamos Deixar Ele Baixinho Igual Campo De Futebol Aí Ele Vai Para Um Lado Para Outro Você Só Puxa A Direção Que Ele Tem Aqui Esse Comecei Aqui É Bem Simples No Caso Aqui É Uma Parte De Jardinagem Serrote A Gente Não Vai Cortar A Planta Não Vai Matar A Árvore Opa Ué Não Tô Coz Coz Não Vem Aqui Ah Tá Você Tem Que Deixar Ele Bem Na Deixar Ele Bem Nesse Tracejado Que Tem Amarelinho Tá Vendo Aí Você Solta Quando Você Deixar A Serra Bem No Tracejado Amarelinho Você Solta Que Aí Ele Serra Sozinho Aí Retiramos Só Os Galhos Secos Matamos Árvore Aí Agora Aqui Ó Vamos Retirar Os Troncos Das Árvores Já Apodreceu Caiu Aí Tem Que Devagarzinho Cavando Pra Poder Tirar Esse Toco Que Sobrou Da Árvore Não É Que Já Foi Quando O Toco Dá Uma Entortadinha Pro Lado É Porque Já Terminou De cavar Olha lá Entortou Terminou Agora Vem um carrinho Pra coleta É Só Arrastar Os Toco E Esses Galhos Aqui Esses Galhos Secos Que A Podou Na Árvore Aí Foi Demorou Mas Foi Agora A gente Vai Replantar Perdeu Duas Árvores Agora Vamos Repor Duas Árvores Joga No Local Opa Aí Agora A gente Vai Vim Com A Pá Aqui Pra Tampar O Buraco Certinho Com Espaço Vazio A gente Joga A terra Aqui Pra Tampar De novo Ficar Bonitinho Aí Completou Uma Árvore Agora Vamos Finalizar O Plantio Regando Tem que Regar Pra Elas Poderem Crescer Epa Só Segura Aqui Vai Nascendo As folhinhas Vem Aqui Na Outra Faz A Mesma Coisa Pronto Objetivo Concluído Pode Ver Que É Muito Legal O Jogo Pra Criançada Pegar Uma É E É Bom Até Que Se Explicando Dando Uma Explicação A mais Pra Criança Da Importância Do Que Ela Tá Fazendo No Jogo Pra Replicar Isso Na Vida Dela Agora Esse Aqui Eu Não Entendi Acho Que Eu Não Vou Conseguir Não sei se É Erre Do Jogo Sei Lá Você É Falha Minha Olha Agora Não Deu Erro Aí Você Tem Que Pegar O O Lixo Que Tá Poluindo Aí A Água E Retirar Acho Que Aqui É O Tratamento De Esgoto Se Não Me Tudo Resíduos Sólidos Aqui Que Tão Na Água É Que Jogando A Primeira Vez Deu Um Erro Esses Resíduos Aqui Eles Ficavam Com Um Ícone Bem Grande Mas Agora Deu Certo Aí Consegui Concluir Aí Agora Como é Que É Ah Aqui Girar Aqui Acho Que Eu Sei O Que A 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 Deixa eu mudar Até Minha Câmera Aqui Ah Não Não Tem Nada Deixa Aqui Você Toca No Registro Interromper A Água Para Poder Fazer A Manutenção Tá Vendo Que A Tabulação Está Estragada Aí Está Desperdício No Caso Aqui Acho Que Não É Tratamento De Água Eu Acho Que É Desgoto A 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 Troca Aqui Jogar A Tubulação Antiga Para Ser Reciclada E Trocar Para Uma Nova Não Quer Aí Foi É Difícil Tem Um Problema Grave Com o Jogo Agora Estou Atrapalhando Esse Lá Você Toca Num Cano Aí Pronto Trocando Para Uma Tubulação Nova Agora Tem Vários Lugares Aqui Uma Parte De Encanamento Aqui Do Jogo Quem Jogou Mario Vai Manjar Muito Disso Aqui Né Mario Os Encanadores Aí Agora É Só Abrir Aí Abrir O Registro Para Continuar O Tratamento De Água Agora Aqui Eu Não Sei Se É Esgoto Para Devolver Ao Meio Ambiente É Água Limpa Ou Se É O Tratamento De Água Transformando Ela Em Potável Acho Que É Esgoto Eu Acho Aí Concluído Vem Até Uns Balãozinhos Aí Final Do Jogo Concluímos Todas As Etapas Pronto Só Que Foi Um Detonado Detonado Esse Joguinho Bem Legal Mostrei O Passo A Passo Aqui Para Você Conseguir Finalizar O Jogo Com Sucesso É Estão É Recomendado 10 Anos Ou Menos E O Legal É Sobre Uma Supervisão De Um Adulto Não Jogo O Perigoso Nada Isso Uma Supervisão Para o Adulto Fazer Complemento Sobre O Que A Criança Está Fazendo Aí O Adulto Vai Fala É Importante Fazer Isso Por Causa Disso 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 Importante Fazer Isso No Jogo E Na Vida Real Também Na Sua Vida Aí Tem Um Suporte Assim De Um Adulto Aí Fica Muito Mais Educativo Muito Mais Completo O Jogo Se Tiver Um Acopramento De Um Adulto Explicando O Que A Criança Está Fazendo No Jogo Dá Uma Explicação Aí Fica Uma Aula Completa Sobre Meio Ambiente Para Criançada Então É Isso Detonado Desse Jogo Ambiental Aqui Muito Bom Ele O Nome Do Jogo Vou Deixar Vai Ficar No Nome Do Próprio Vídeo Na Descrição Desse Vídeo É Gratuito Não É Pago Gratuito No Google Play Só Pesquisar É Para Android Não Se Tem Uma Versão Dele Para Da Apple Não Sei Só Com Esse Jogo Aqui Para Android Para Apple Não Sei Você Pode Tentar Procurar No Caso Aqui Eu Garanto Só Que Na Loja Do Google Play Você Vai Achar Na Lojinha Google Store Você Vai Achar Esse Jogo Gratuitamente Então Espero Que Tenham Gostado Desse Víde Aqui No Canal Verde Parque Estrelas E Meio Ambiente E Até O Próximo Víde Aqui No Canal Verde Para Todos Gente Víde 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 Víde